Essa obra, desde o início, foi pensada para ter um conceito mais moderno, atendendo às exigências atuais do mercado. Desde a parte de estrutura, nós optamos pelos melhores sistemas. É uma casa extremamente sólida, utilizando o que há de melhor em fundações. A maior preocupação do cliente era garantir que ela atendesse os novos clientes com possibilidade de recarga veicular para veículos elétricos. A questão é de microgeração de energia elétrica. O que pode ser visto aqui é que foi adotado todos os dois pavimentos, um pé direito maior, que garante uma maior amplitude para quem estiver fazendo o uso da edificação, sentindo mais acolhido ao espaço. Pode ver que a esquadria está bem compatibilizada com o pé direito, garantindo maior iluminação, ventilação aos ambientes. No projeto arquitetônico, foi optado por essa questão de ter as esquadrias de piso a teto, onde os moradores estariam aqui dentro de uma sala ou dentro da área gourmet, ao mesmo tempo se sentindo integrado ao quintal, sentindo como se estivesse junto com a natureza aqui, vendo a própria vizinhança passando. Então, dando uma amplitude maior para quem estiver aqui dentro, sentindo integrado com o espaço ao redor. Obrigado. Obrigado.